Olá caseirinhos e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui e se você está chegando agora, você está no canal caseiro, cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Hoje não é receita por aqui, hoje eu vim só te dar umas ideias e me exibir com os presentes, com os mimos que eu trouxe da roça. Gente, olha isso que riqueza da natureza, que maravilha! Eu fui para o sítio semana passada, na casa da namorada do meu filho e olha a quantidade de riqueza da natureza que eu trouxe de lá. Deixa eu te mostrar aqui, até para você ter umas ideias aí, né? De repente você tem algo parecido, semelhante, de repente você está na roça aí com fartura, né? De galho de árvore, de tronco de árvore, enfim. Então o que que tem aqui, ó? Eu tenho uns bolachões aqui, ele já está em andamento, ó. Aqui eu quero fazer descanso para panela, tábua para pôr um pão na mesa, olha que coisa mais linda, gente! Ele veio dessa forma aqui, ó. O seu Antônio, pai da namorada do meu filho, que serrou lá para mim com todo carinho. Estou muito agradecida a Jane, seu Antônio, que nos receberam tão bem lá. Ela assiste nossos vídeos, então vai aqui um abraço para ela. Ó, a forma original é essa daqui. Aqui o marido já lixou, descascou e está fazendo a cura na banha, gente, na banha de porco. Ele lixou bem, passou a banha, deixou secar, passou novamente e agora vai ter que lixar mais uma vez. Para mim já está perfeito aqui. Pensa um pão bem bonito, cortado aqui em cima, não fica lindo, né? Aqui tem os pequenininhos, ó. Aqui eu coloquei uma florzinha só para você ter uma ideia do que você pode fazer. Dá para você pôr flor, dá para você pôr, ó, descanso de copo, dá para você fazer enfeite. Gente do céu, eu estou apaixonada nessa riqueza aqui. Olha que lindo. E aqui a mãe maior, né? Fala para mim se não tem o formato de uma cabeça de touro ali, gente. Que coisa mais linda. Aqui foi o mesmo processo do marido, ele só não descascou totalmente porque está um charme aqui, né? Mas ele já lixou, já curou na banha, falta dar mais uma lixada e fazer aqui aquela beiradinha, só para não escorrer quando cortar carne, sabe? E era isso que hoje eu queria compartilhar com você. Um vídeo curtinho, um pouco diferente, né? Saindo do nosso cotidiano aqui, mas para encher os teus olhos também, ó. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo!